. Saudações NetWebáticas! Ora, boas pessoal eu sou o NetWeb. Bem-vindos ao NetWeb System e à Bench. Estamos aqui para mais um episódio de FIFA 17. Uma outra caminhada. No último jogo estivemos então a fazer o... Confronto com... A gente marcou um golo. Já na segunda parte ou na primeira parte. Já não me lembro. Mas marcámos um golo que decidiu o encontro. E com isso a Karen entrevistou-nos. E a gente foi um pouco arrogantes. Para mostrar também o nosso valor, não é? Portanto agora vamos continuar. Vamos continuar aqui... Com dia de treino... Com treino... LIVRE! Vamos ter um treino livre. Ué da Fiche! Isto FIFA está mesmo bom. Foi mesmo... Uma grande aposta. Mudar o método de jogo. Meter o modo história. Aliás o modo história... O modo caminhada já tem vários idiomas. Não é só inglês. Isto devia ter era outro ligas. Ok. Temos aqui... Adicionar exercício. 2 contra 1. Vamos usar esta. E aqui se calhar vamos fazer tipo... Lança de bola parada. Esmentar. Já não sai do que eu exibar. Vamos esmentar. Começar aqui com um treinozinho de defesa 2 contra 1. Apontar o jogador. Corte em pé. Corte carrinho. Mantém. Empurrar. Puxar. Ok. Vamos tirar a bola então. O gajo que aí vier. Portanto... Anda cá o pai. Anda cá. Aí está. Bora lá. Está posto. Muito fraquinho. Em branco. Vamos pescar! Agora remoto. Mais 1000 pontos. Está corte. Limpinho. Defesa do chapéu. Uh! Defesa. E agora um remato muito bom. Aí está. Excelente! Portanto, vamos continuar. Foi um bom exercício. Agora, apontar e arrematar. Agora é que isto vai doer. Porque eu não sou grande coisa nos livros. Não sou grande coisa nos livros. E já vocês vão poder ver. Sei lá, como é que eu faço isto. Que merda! Que porcaria! Um golo. Anda mal. Tau! Ah! Era mesmo isto que eu queria. Um bocadinho alto mais. Um bocadinho alto mais. Caraças dos bonecos. Isto é muito porra. É muito. Um bocadinho alto mais. A ver. E aí lá. E aí lá. Vou sentar assim. Tau! Dois mil. Aí... Não querem por mais? Aí ele... A trave meu! De. Vamos repetir. Vamos repetir. Isto foi mal demais. Foi mal demais isto. Boa defesa. Esse cara não vou usar tanta força. Ah ok. Não foi mal. Não foi mal. Caralho, essas duas bonecas. Ah, quis ir lá para o esquerdo. Muito mal, muito mal. Sou péssimo nisto. Muito mal, meu. Rulo. Atravo. Ah, bom. Rulo. Está quase. Vamos tentar outra vez. Um C. Está quase. Vamos tentar mais uma vez. Até se é para... Para treinar e tal. Pimba, golo. Começamos bem. Não foi onde eu queria, mas... Começamos bem. Tal. Outro golo. Isto agora é quem? Por que passou tão perto? Por que passou tão perto? Golo. Tau. Limpinho. Tau. Outro. Está quase. Falta um sete tentativas. Agora é que a gente consegue, pá. É. Agora é que a gente consegue. Golo. Ah, isto está a terceira vez. Vai buscar esta. Pimba. Ah, 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 ah. Agora é que sim. Falta a ver a treino. Tau. Ainda trava. E não entrou. Olhem para este livro. Olhem para este livro. Que bela bosta. Aqui está. É Brasimar. Golou. Golou. Já chegamos aos 10 mil pontos. Subiu muito. Estamos a mais uma tentativa. Esta vai ser golo certamente. Vai ser golo. Vai ser golo. Já está. Golinho. Olha ali. Aí. Não tocou no alvo meu. Aí está. Um A. Portanto, agora acho que melhoramos qualquer coisa. Deceções e tal. Avançámos. Foi muito bom este treino. Por acaso gostei. Gostei deste treino. Foi bastante satisfatório. Conseguimos aqui alguns upgrades. Vamos então aqui continuar o jogo. Este é o nosso quarto. Que nos deram. Do Manchester. Do Manchester. Do Manchester não. Não. Onde estão aqui a jogar. Temos mais um jogo. Chef with. Contra o Newcastle. O gasto é em primeiro. Eu vi que o gasto estava em primeiro. Vamos derrotar o primeiro. E ficar em primeiro lugar. Isto é que era pá. Um golo do Hunter. Isto. 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 Isto é que era um jogão. É. O gasto é em primeiro. Primeiro contra segundo. Isto é um jogo do Catano meu. Isto é um jogo do Catano. Nós temos que ganhar. Temos mais 4 mil e tal seguidores. Bora lá Hunter. Temos de fazer boa figura neste jogo. Temos os mesmos pontos. Temos os mesmos pontos. Temos os mesmos pontos. Temos os mesmos pontos além. Pontos. Ai isso. A gente tem de ganhar. Ficamos em primeiro. Bora lá então. Bora lá. Bora lá conseguir este. Este feito histórico. Histórico. Neste momento não. Aí está. Portanto. Muitas câmaras. Muita televisão. Muitas salheiros. Bora lá pessoal. Bora lá. Já estão a fugir para trás. Mariquinhas. Pé de salto. Vamos ver. Tira a bola. Tira a bola. Tira a bola. Tira a bola. Agora. Tira o jogo. Tira a bola. Tira a bola. O gol agora, e a oposição poderia chegar a eles. Bem, isso será um jogador. Está saindo do jogador ali. Ficou claramente, para começar aqui. Alguém falta. Fui sem querer. Os gajos rematam. Estamos muito mal agora. Vamos lá tentar aqui apanhar a bola. Mais uma bola para fora. Ainda não conseguimos chegar à baliza deles. Sam Hutchinson. Bem, o bairro está estendido aqui, trabalhando por parte. Aqui vem o desafio. Aqui ele está, Danny Williams. E aí, Vance. Vai lá. Aqui é o Buckley. Está olhando bem, esse movimento. Está olhando bem. E ele está desobediado. Hunter. Está olhando bem. Bem, isso não é tanto uma intercessão como uma pobre passada. Saiu. Saiu. É nossa. Já aqui, a tentar fazer alguma coisa. Porque não estamos a jogar bem. Muito bem. E aí, falta. Não é falta, meu. E aí, até uma cacetada deste tamanho todo por trás, meu. E não é falta. E aí, é sério. Foge. Ai. E aí, é sério. Foge. Ai. E aí. E aí. Eu estava fora do jogo. Eu estava. Não vou me perseguir. Estava fora do jogo. Quem fez um alto quase por mim, pá? Eu posso. Sam Hutchinson. Estava fora do jogo. Estava tentando encontrar espaço para um golpe, talvez. Bem, isso é sempre o balão do jogador. E um ato simples, como qualquer coisa é simples neste jogo. Alex Hunter. E aí, é uma boa. E aí, é uma boa. E aí, é uma boa. Vamos lá. Matt Ritchie. Bem, eles atacam aqui. Pode ser uma chance para Newcastle. Ah, bom. Agora já é falta. Já ia dizer, pá. E não venham a chegar com essas trombas. Não venham a chegar. Agora já é hora. Não venham a chegar com essa tromba. Não venham a chegar com essa tromba. Este soco pode decidir então o primeiro lugar da tabela. E não estamos ganhando coisa, pá. Não estamos ganhando coisa. Vamos voltar ao jogo. Vamos ver se esta segunda parte nos corre melhor. Entretanto, o nosso treinador já está a fazer substituições. Mais uma entrada no enter, meu. É sempre este gajo. Expulsa o gajo, meu. Só amarelo. O que é João? O que é isso? É isso que está a dúvida. Vai, corre, meu! Vai, corre, 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 corre! Vamos lá! Temos de marcar o gol! Temos de conseguir! O que é isso? Vamos lá novamente com o Alex Hunter. Nós temos um ângulo na esta chamada. E eu devo dizer que é a coisa mais difícil em todos os oficiados, acho que. Mas é um assistente. É o nosso agulha. Eu certamente não quero fazer esse trabalho. Porque a velocidade que os jogadores mudam agora. Como se tornou, o que uma ótima chamada. Substituição agora para a equipe de casa. Desenvolvimento para a bola. E o Newcastle no ataque. Boa ataque. Steven Fletcher. 20 minutos agora. O resto. Sam Hutchinson. E os vamos apatar. Falha, falha, falha. Saiu. 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 Bem, eles vão... Descobrar o pack um pouco agora. Hunter. Musa Sissoka. Alman Abdi. Tentando de encontrar um jeito aqui. Probeando um jeito. Os jogadores são tão rápidos. Atacando bem aqui. Sam Hutchinson. . 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 Estou tentando encontrar o próximo gol, que levaria eles para a Liga. Hunter. Estou jogando o atalho, mantendo o atalho amplo. É canto ou não? Não é canto. Não é canto. Viu a ele vir, cortei. Boa trabalho. Jack Kohlback. 3 minutos, é o que vai ser pagado para o tempo adiante. E isso se tratou com o problema. Preston, ganhou a bola bem apanado. Empatando. PUSH! Os gajos batem-se além bem na defesa. Bateram-se bem além na defesa. Forço. Embá não conseguimos. Não conseguimos avançar para primeiro lugar. Que miséria, meu. Estão muito a decepcionar com esta equipa. Estão sempre a subir e não sobem, meu. Estão sempre a perder a bola no meio-campo. Muito mal, muito mal. Estão sempre a subir. Estão de ter um jogador de classe de coisas. Ele vai ser titular. Um empate não é mau. Ganhar seria melhor. Pois era. Pois era. Não conseguimos. Portanto, pessoal. Este foi mais um episódio do modo caminhar em FIFA 17 com Alexander. Portanto, tivemos aqui um jogo muito complicado depois de duas sessões de treino livres em que escolhemos alguns exercícios. E não conseguimos ficar em primeiro. Portanto, estamos à mesma com a diferença de um ponto em relação ao Chef Wade. Temos 14 jogos. Vamos ver o que é que nos reserva, então, o próximo episódio para ver se conseguimos, então, superarmos a nós próprios. Ok? Já sabem. Vocês estiveram na bench no NetWeb System. Vocês vão colocarem um gosto para ajudar na partida deste vídeo, na divulgação. E comentem. Comentem se querem que eu controlo o Hunter ou toda a equipa, ok? Eu não sou grande jogador de FIFA, mas, epá, por vocês eu tento, ok? NetWeb is off! You have to watch out one! Yeah! A whole marchas. General yourself! Medium. GlobalILLAset. No, 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 no... N止 um, no... Chat World Fauna пользовoppos... Já vou symbolism! E aí